Eu sabia de todas as dificuldades que eu ia enfrentar, mas há muitos anos atrás, irmãos, desde que eu aceitei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha alma, eu fiz dentro do meu coração um propósito com Deus de tudo que o Senhor mandasse fazer, eu faria. Muitas vezes eu tenho pagado preços altíssimos por isso, porque o Senhor me manda, tem hora para fazer cada coisa, mas eu não dou conta, meu Deus, isso não é para mim. E quando eu vejo o Senhor estar ali falando, agindo e abençoando e libertando e curando, e Deus é fiel, irmãos, nós não somos nada, aprendi isso com a minha querida mãe espiritual Ludovina, dizia assim, nós não valemos nada, mas Deus é tudo para nós. É a mãe da nossa pastora Márcia, sempre fala isso, ela é minha mãe também, né, mãe na fé, foi ela que me evangelizou, que teve paciência comigo, foi através dela que eu conheci o evangelho. Então eu louvo a Deus pela vida dela, muito, muito do que eu sei, e do que hoje eu sou espiritualmente, eu devo a ela. Mas ela dizia sempre isso, e é verdade, nós não valemos nada, nós não prestamos, mas Deus que habita em nós é tudo, amém? Então às vezes a gente não dá conta, não dá mesmo, nós somos limitados, mas o Deus que habita em nós vai através de nós e faz a honra, né? Então eu sabia que isso ia ser difícil estar aqui hoje, mas como eu disse, irmãos, a gente não diz não para Deus. Como diz a pastora Márcia, dá o que der, do jeito que for, tem que falar e tem que ir, né? Mas hoje nós estamos encerrando a campanha de Jabes, e eu fiquei assim, um pouco apertada, porque eu nunca li muito sobre isso, a não ser a própria palavra e apenas dois versículos. Na Bíblia inteira não tem outra referência a Jabes, nem a oração de Jabes, nem a vida de Jabes, nem o nome de Jabes aparece, é só esses dois versículos. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele que é o que nos orienta, nos instrui, nos consola, né? E eu peguei a Bíblia e falei assim, Oi Espírito Santo, como sempre eu faço quando eu sou convidada a pregar, eu falo, Espírito Santo, o que o senhor tem para falar comigo e com a igreja? Com toda a liberdade, irmãos, porque se é uma coisa que eu fico feliz, muito feliz, é porque nós e o Espírito Santo temos uma liberdade muito grande, né? Eu sou muito feliz com esse entendimento, com essa intimidade, com essa liberdade que eu tenho com o Espírito Santo. Então eu converso com o Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo muito junto de mim, muito perto, muito na minha vida. Então eu tenho muita liberdade com o Espírito Santo, e eu falei hoje, Oi Espírito Santo, o que o senhor tem para falar comigo, com a igreja? Foi vindo assim as coisas que eu deveria dizer. Mas a gente é tão falho, né irmãos? Eu falei assim, mas eu vou ler alguma coisa. Porque vai que eu não tive na campanha, vai que os irmãos leram, falaram, mencionaram algo lá do livro, que tem um livro, né? Oração de Jabes. Aí eu fui lá no Google e coloquei, oração de Jabes. E irmãos, como Deus é fiel, como Deus é lindo, irmãos. Eu estou falando isso para que o nome do Senhor seja glorificado aí agora, dentro do seu coração. Quando eu abri, eu comecei a ler, irmãos, era tudo que o Espírito Santo de Deus tinha me falado. Então eu falei assim, Senhor, eu fiquei assim, chorando na frente do computador. Porque eu vi, irmãos, é naquele momento, eu ali com o Espírito Santo, na frente daquele computador, eu vi, eu senti, real, real, a presença de Deus e do Espírito Santo me falando. Então eu quero compartilhar com os irmãos, né, o que o Espírito Santo falou no meu coração e que tinha falado com o autor do livro, que eu nunca tinha lido. Interessante, né? O autor do livro lá dos Estados Unidos, afora, né? Quem todos aqui, acho que conhecem aquele livro pequenininho, o Oração de Jabes, conhecem? Eu nunca tinha lido, mas já tinha até visto, pegado nele, nunca li. Mas eu quero ler com os irmãos, então, o versículo 9 e 10 de 1ª Crônicas, no capítulo 4. Os irmãos podem ficar aí, do jeito que estão sentadinhos. Quero ler com os irmãos. Diz assim, Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, que me abençoes, e me alargues as fronteiras, Que seja comigo a tua mão, E me preserves do mal, De modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Irmãos, Aqui nós estamos diante de uma oração. Breve. Poucas palavras. Simples. Uma oração. Talvez uma oração assim como a que você, E eu, Todos nós, Fazemos. Nós oramos. Nós somos servos de Deus. E temos uma vida com Deus. Uns oram de madrugada, Outros oram pela manhã, Outros oram no correr do dia, Outros oram na rua, Dentro de casa, No ônibus, Onde estiver. Assim somos nós. Temos uma vida com Deus. Temos uma vida de oração. Amém? Amém. Mas aqui, Essa oração poderia ter sido entendida como uma oração qualquer. Mas não foi. Não foi uma oração qualquer. Porque eu estava observando aqui, irmãos, Na palavra de Deus, No capítulo 4, Na verdade, Desde o capítulo 13, Eu começo a falar dos descendentes de Davi, E aí começam os descendentes de Judá, E dentro do capítulo 4, Os descendentes de Judá, Aqueles nomes, Aquela genealogia, E do nada, Do nada, De repente, Surge o capítulo, O versículo 9, E o 10, Que fala isso que nós lemos. Depois continua, Como se nada tivesse acontecido, Continua de novo a genealogia. Parece que assim, Estava se falando da genealogia, Dos descendentes de Judá, E abriu um flash, Veio um holofote assim, Na palavra, E passou ali aqueles dois versículos. Parece, ao primeiro momento, Que está descontextualizado, Porque o assunto é a genealogia, E de repente, Fala-se num homem, Que faz parte da genealogia, Mas conta-se algo, Da respeito daquele homem. Mas eu quero dizer para os irmãos, Que nessa, Nesse versículo 9, Antes da oração, O Espírito Santo falou, No meu coração, Foi Jabes mais ilustre, Do que seus irmãos. Sua mãe, Chamou-lhe Jabes, Dizendo, Com dores, Odeia-luz. Primeira coisa que o Espírito Santo de Deus, Me chamou a atenção aqui, Foi nessa parte, Com dores, Odeia-luz. Irmãos, Nem sabia eu, Que Jabes, Significa dor, Porque até então, Não tinha olhado, Na internet. Mas o Espírito Santo, Falou no meu coração, Dor. Dor. Jabes, Veio ao mundo, Com dor. E dor, É o significado, Do nome Jabes. E aí, Eu fui ler depois, E perceber, Que, Os nomes, A gente já sabe, Que naqueles tempos, Bíblicos, Irmãos, Hoje também, Acontece muito isso, Mas naquela época, Era uma coisa, Praxe, Era praxe, Era de praxe, Era uma coisa, Mas comum demais, Mesmo. Que as pessoas, Tivessem o nome, De acordo com o nome, Era como se fosse, Uma profecia, Algo que determinava, O futuro da criança. E são, Muitos, Muitos, Que a gente tem exemplo, Aí nós vamos, Por exemplo, Jacó, Jacó, O nome, Jacó significa, Suplantador, Usurpador, E na verdade, Quando ele foi colocado, Nele esse nome, Nascido, Recém-nascido, Colocou o nome, Não sabia, Mas lá na frente, Foi isso que ele fez, Ele foi usurpador, Ele tirou, A primogênitura, A bênção da primogênitura, De seu irmão, Jacó, De Isaú, Depois nós vimos aqui, Eu estava olhando, Malon e Quilom, São filhos de Noemi, Isso já, Depois que eu comecei a estudar, Lá, Olhando, Lendo, Malon e Quilom, Filhos de Noemi, Significa, Franzino, E Quilom, Significa debilitado, E, A palavra de Deus, Fala lá, Que eles realmente eram assim, Malon era franzino, Quilom era debilitado, Sendo que não se sabia, Então percebam, Irmãos, Que era algo assim, Que acontecia, E que era determinante mesmo, Salomão, Eu estava, Depois fui estudar, Sobre isso, Porque foi essa direção, Que o Espírito Santo me deu, Salomão significa paz, O nome Salomão, E Salomão foi o rei, Que reinou lá em Israel, O primeiro rei, Que reinou, E conseguiu reinar sem ter guerra, Considerado o rei da paz, Porque através dele, No reinado dele, É que foi possível, Governar, Reinar, Sem guerra, Porque até então, Todos os reinados, Eram conquistados, E acontecia tudo com guerra, Amém? Então aqui, Irmãos, A gente vai percebendo, E aí eu fiquei lembrando, O Espírito Santo me trouxe a lembrança, Quando eu fui colocar o nome, Nos meus filhos, Eu tive um motivo, Para colocar o nome, Nos meus filhos, O Tiago, O meu mais velho, Eu quis o nome, De um discípulo, Que fosse mais próximo, De Jesus, Até então, Eu não conhecia a palavra, Eu pertencia, A igreja católica, E morava perto, Do mosteiro, Lá em Goiás, Tem um mosteiro, Onde se formam os monges, Depois viram padres, Né? Pastor Lindomar, Antes de ser, Antes de voltar, Para a igreja, Ele esteve, Foi, Né? Participou, Morou lá, Era monge, Vestia aquela roupa, E tudo, Não sei se o irmão sabe, Mas isso é motivo, Para nós glorificarmos, E ver o que o Senhor fez, Na vida desse homem, Né? Mas eu era vizinha, Desse mosteiro, E fui lá, Para saber, Qual o nome, Que eu poderia pôr, De qual discípulo, E os padres, São muito estudiosos, Muito, Eu sei disso, Porque eu era lá de dentro, Eu sei muito bem, Quanto eles são estudiosos, Aí ele foi me explicar, Que Pedro, Tiago e João, Eram os três, Mais próximos, E eu então, Resolvi, Por o nome de Tiago, E o meu filho, Ele é muito tranquilo, Tiago, E eu sinto ele, Muito próximo de Deus, Por causa dessa tranquilidade, E o meu filho, Segundo de Vago, Eu escolhi o nome dele, Já não pensando em Bíblia, Mas eu pensando, É, Num filme que eu assisti, Que o, 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 O personagem pessoal, É médico, Chama Doutor, Né? No filme, Doutor de Vago, E foi um médico, Muito abençoado, Lá, Na segunda guerra mundial, Altruísta, Daquele que abre mão, De tudo que ele quer, De tudo que ele pensa, Pelo bem dos outros, E eu pus o nome, Falei com Deus, Na minha ignorância, Porque eu ainda não conhecia bem a palavra, Mas eu tinha Deus, Muito firme, Dentro do meu coração, E eu disse, Pra Deus, Senhor, Eu vou pôr o nome, Do meu filho, De Vago, Porque eu quero que ele seja um médico, Eu quero que ele seja o doutor de vago, E por muitas vezes, Quando ele era pequeno, Eu brincava, Olha o meu doutor de vago, Esse é o meu doutor de vago, Mas que nome estranho, Não sei como esse nome, Todo mundo até hoje falou isso, Eu digo a ele, Porque é um médico, É um filme, E eu, Irmãos, Eu profetizava, Que ele seria doutor de vago, E assim, Irmãos, Voltando, Os tempos bíblicos também, Até hoje a gente faz isso, Mas nos tempos bíblicos, Era tanto, Que quando tinha uma expressão lá, A expressão era, Apagar o nome, O seu nome da terra, Sabe o que significava isso? Matar a pessoa, Apagar o nome, Significava matar, Por isso que o nome era a própria, Simbologia da pessoa em si, Mas aí, Irmãos, Jabes, Dor, Dor, Provavelmente aquele homem, Ele podia ser chamado assim, Porque ele ia causar dor em alguém, E ele ia também sentir muitas dores, E ele tinha uma vida, Assim, Mas, Irmãos, Foi justamente por ser, Um homem que o nome, Assim, O nome significava dor, Isso já era algo, Mais ou menos que profético, Na vida dele, Com certeza ele cresceu, Com dores mesmo, Dores, Do preconceito, Dores da, De tantas outras situações, Que poderia estar acontecendo, Com aquele homem, Mas esse é o diferencial, Porque se fosse um homem, Abençoado, A gente não veria tanto agir de Deus, Mas foi na vida de Jabes, Que Deus fez mudança, Por que que é que Deus fez mudanças? Porque Jabes, Irmãos, Acreditava, No Deus de milagre, E o Deus de um novo começo, E aí nós aprendemos, Nesta noite, Com esta palavra, Que eu e você, Também fomos trazidos, A luz deste mundo, Com dores, Porque desde que o pecado entrou no mundo, Irmãos, Entrou a morte, A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, E nós fomos gerados assim, Até que nós conhecêssemos Jesus, Até que nós entregássemos nossa vida para Jesus, Nós também tínhamos predestinação a dores, A aflições, A sofrimentos, E até, Enfim, O inferno, Porque se nós sabemos, Que quem não aceita Jesus Cristo, Como o único e suficiente Salvador, Ele já sabe, Aonde ele vai, E nós sabemos, Então nós, Também muitas vezes, Estamos vivendo situações assim, Estamos vivendo, Queridos e amados, Porque fomos gerados no pecado, E porque viemos na luz deste mundo com dor, Mas assim como foi com Jabes, Assim como aconteceu com Jabes, Pode acontecer com qualquer um de nós, E vai acontecer, Porque basta que você, E eu, Tenhamos a postura de Jabes, Porque Jabes orou, Crendo, Jabes orou, Sabendo que o Deus, Que ele estava invocando, Era o Deus, Que tinha um novo começo, Para a vida dele, Porque ninguém, Faz uma oração, Dizendo, Senhor, Alarga as minhas fronteiras, Se não acreditar, Que aquele Deus, Pode alargar as fronteiras, Ninguém faz esta oração, Se não crer, Irmãos, E Jabes mostrou, Que cria, Embora o nome dele fosse dor, Embora ele estivesse predestinado, A ser um homem que causava dor, Ou que sofria dores, Embora tudo isso estivesse na vida dele, Ele creu, E essa é a diferença, O diferencial, Na minha e na sua vida, É crer, É crer, 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 É esse o diferencial, Porque o Deus, Que nós servimos, Ele não faz a servição de pessoa, Ele não muda, Não mudará, Ele é o mesmo, Ontem, Hoje, Eternamente, O Deus, Que agiu na vida de Jabes, É o Deus, Que vai agir na sua, Na minha vida, Mas é necessário, A postura de Jabes, Na minha e na sua vida, Diz a palavra de Deus, Bem no comecinho, Que Jabes, Era mais ilustre, Do que, Seus irmãos, A gente já percebe, Uma postura diferenciada, Irmãos, Não tem jeito, O agir de Deus, Na minha, E na sua vida, Ele só, Pode, Acontecer, Irmãos, Se eu e você, Nos posicionarmos, Para receber esse agir, Sabe, Irmãos, Uma coisa, Que realmente, O poder de Deus, Ele, É ilimitado, Ele pode, Deus pode, Todas as coisas, Mas existe uma coisa, Que impede o agir de Deus, Existe uma coisa, Irmãos, Os obstáculos, Que nós mesmos, Colocamos, Jabes, Não pôs obstáculos, No agir de Deus, Jabes, Creu, E orou, E a Bíblia, Fala que, Olha como ele falou, Ó, Meu Deus, Que me abençoe, Isso aí, Irmãos, Ele está pedindo a benção, E nós, Já falamos tanto isso, Deus te abençoe, Ó, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Ó, Senhor, Me abençoe, Que às vezes, Nós analisamos, Esse termo, Não compreendemos, A dimensão, Do que é dizer, Senhor, Me abençoe, Isso o Espírito Santo de Deus me falou, Antes de eu ler qualquer coisa, O Espírito Santo mostrou isso pra mim, Que nós temos que entender, O que que é, Abençoar, O que que é, Ser abençoado, E aí eu fui, Procurar saber, Falei, Então eu vou saber, Senhor, Porque eu preciso falar isso pra igreja, E eu descobri, Abençoar, Significa, Pedir, Ou conceder um favor, Sobrenatural, Então, Meu querido, A gente banaliza, Essa palavra, Esse pedido, Mas nós não podemos, Quando nós falarmos, Senhor, Me abençoe, Saiba que você está pedindo, Algo sobrenatural, Você não está pedindo, Coisas que você é capaz de fazer, Você está pedindo, Coisas sobrenaturais, Nós temos que ter, Essa plena consciência, Dentro de nós, Quando nós pedimos, Porque o Senhor quer que você peça, Sabendo o que você está pedindo, Que você sinta, O que você está pedindo, O que você realmente quer do Senhor, E pra mim foi maravilhosa, Essa palavra, Esse entendimento, Porque eu me sentia assim, Eu dizia tanto, Senhor, Me abençoe, Senhor, Abençoe meus filhos, Abençoe minha casa, Senhor, Abençoe a igreja, Abençoe a obra, E eu não parava pra meditar nisso, Irmãos, Quando o Jabes pediu, Ó, Que me abençoe, Ele estava pedindo, Ó, Senhor, Que venha sobre mim, Algo sobrenatural, Do teu poder, E é isso, Porque é o natural, Eu e você podemos, O Senhor nos capacitou, Com inteligência, Com graça e com força, Mas aí, O que me chamou a atenção, É que quando o Jabes orou, Ele disse, Que me abençoe, E me alargue as fronteiras, Você e eu, Temos que compreender, Que nós temos limites, Nós somos limitados, E é importante, Nós queremos, Que esses limites, Sejam transpostos, Às vezes, Nós conformamos, Com os nossos limites, Com as nossas limitações, Mas conformar, Com o seu, E o meu limite, É conformar, Que Deus não pode mudar, Não conforme, Não limite, O poder de Deus, Porque quando eu, E você, Criam, Senhor, Alarga as minhas fronteiras, Eu nada mais, Estou pedindo, Do que Senhor, Remove os limites, Que eu tenho, E não consigo, Mas eu sou limitada, Senhor, Eu sou limitada, Nós precisamos, Compreender isso, E querer, Porque se você, Minha amada, Meu amado, Se conformar, E eu me conformar, Que, Ah, Eu sou limitada, Não dou conta, Não, Isso não é pra mim, Não, Isso é pra irmã, Isso é pra irmã, Pra irmã, É, Minha irmã, Lenice, Não, Não dou conta, Irmãos, Não, Nós podemos, Todas as coisas, Em Cristo, Nós podemos, O nosso Deus, Faz o sobrenatural, Na minha e na sua vida, Já pesquis, Irmãos, Ele quis, Essa é a diferença, De receber a bênção, Essa é a diferença, De Deus, Realmente, Ouvir, E atender, A sua e a minha súplica, É quando, Verdadeiramente, Eu peço, Querendo aquilo, De verdade, E credo, E quando, Ele disse, Alargue, As fronteiras, Me alargue as fronteiras, Que seja comigo, A tua mão, Nós não podemos, Pedir que o Senhor, Alargue as nossas fronteiras, Que o Senhor, Amplie os nossos termos, Sem que a mão, Do Senhor, Esteja sobre nós, Porque nós, Temos que reconhecer, Senhor, Nós não damos conta, De ganhar a bênção, Sem a tua presença, Sem a tua mão, De poder, Sobre a minha vida, Eu não dou conta, Porque as vezes, Irmãos, Nós queremos, Tanto uma bênção, Mas nós esquecemos, De pedir, Que naquela bênção, A mão do Senhor, Esteja sobre nós, Os irmãos, Já pararam para pensar, Como dizia Paulo, Paulo falava, Que ele sabia, Viver no pouco e no muito, Muitas vezes, Irmãos, A gente não consegue, Viver no muito, No pouco, Eu acho que é mais fácil, Mas no muito, Porque o muito, Te leva, A ter vaidades, O muito, Te leva, A crescer, O seu ego, O muito, Te conduz, A ficar, Longe do Senhor, Te conduz, A caminhos, Que vão, Distanciando, Você do Senhor, E quando nós, Queremos, Que o Senhor, Alargue as nossas fronteiras, Nós precisamos, Falar, Mas que a tua mão, Seja sobre a minha vida, Amém? Porque não vale a pena, Irmãos, A gente querer, Que o Senhor, Alargue as nossas fronteiras, Que o Senhor, Nos abençoe, Com algo sobrenatural, Se nós, Se formos, Para nós nos distanciarmos, E muitos, Se perdem, No meio do caminho, Porque perdem, Tanto algo, Grande para Deus, E se esquecem, De pedir, Que a mão de Deus, Esteja sobre ele, Para jamais, Permitir que o Senhor, Permitir que a pessoa, Venha se distanciar, Mas já abstei, Já abstei, Essa sabedoria, Quando ele falou, Me alargue as fronteiras, Imediato ele disse, Que seja comigo, A tua mão, E ainda disse mais, E me preserves do mal, De modo que não me sobrevenha, A aflição, Irmãos, Já pararam para pensar, A grandeza dessa oração, Irmãos, Hoje eu coloquei, No meu coração, Algo, Que eu li lá, No autor do livro, Mas eu, Foi o Espírito Santo, Que ministrou, Não adiantaria, Eu ter lido, Aquilo ali, Se o Espírito Santo, Tivesse ministrado, No meu coração, Mas o Espírito Santo, Ministrou, No meu coração, Eu vou fazer essa oração, Todos os dias, Todos os dias, E eu comecei hoje, Comecei memorizando, E sentindo, Cada palavra, E vou tomar posse, Do que Deus vai fazer, De sobrenatural, Na minha vida, E ainda hei de testificar, E os irmãozão de ver, Porque o Senhor, Começou a agir, Na minha vida, Já, O Senhor já começou, E eu vou ouvir, Na igreja, Não vai demorar muito, Eu vou ouvir para falar, Os irmãos, Eu vou lembrar os irmãos, Hoje eu não vou falar, Mas eu vou lembrar os irmãos, Lembram do dia, Que eu preguei, Sobre a oração de Javes, Que eu disse, Que eu ia contar, Eu vou contar, A minha vez, Mas o Senhor, Quero dizer para a igreja, Que o Senhor, Começou a agir, No sobrenatural, Da minha vida, Agora, Hoje, Hoje, Amém Jesus, Veja isso irmãos, Como Deus é fiel, Como Deus é fiel, E eu quero dizer para os irmãos, Como está também, Na palavra de Deus, Que, Eu estava olhando aqui, Em provérbios, 10, 22, Fala que a bênção do Senhor, Não acrescenta dores, E nem preocupações, É isso que eu e você, Devemos pedir, Senhor, Me preserve do mal, De modo que não me venha aflições, Porque às vezes, Eu quero que o Senhor, Alargue minhas fronteiras, Através, Às vezes, É no seu ministério, Aí Deus, Né, Maria Antônia, A irmã, Juliana, Né, Que tem esse ministério, Do louvor, E eu sei, Que o coração de vocês, Deseja, Porque quem Deus dá, Esse dom, Deus, Põe também o desejo, Que o Senhor, Eu tenho certeza, Que vocês desejam, Que o Senhor, Alargue as fronteiras, De vocês, Nessa área, E é maravilhoso isso, Mas nós temos que atentar, Para essa oração, Nos mínimos detalhes, Alargue minhas fronteiras, Mas que a tua mão, Seja sobre mim, Amém, Para que não venha crescer, O ego, Jamais, Para que não venha, Se distanciar de Deus, E que me preserves do mal, E que não me venha, Não me sobrevenha, Aflições, Porque, Que adianta, Tem pessoas, Que Deus alarga as fronteiras, Mas não ora, Não pede para elevar, E vem aquelas aflições, E vem tanta coisa, Quando vê que não, Cadê a bênção? Foi-se embora, Então essa oração de Jabes, É a oração que a gente deve fazer sim, Nós devemos ter desejo, Como Jabes teve, De ter as suas fronteiras alargadas, Todos nós, Seja uma área ou na outra, Área profissional, Área familiar, Área sentimental, Quantas pessoas, Tem problemas seríssimos, Na área sentimental, Quantas pessoas, Tem problemas seríssimos, Na área financeira, Na área espiritual, Na área, Nos ministérios, No ministério ali, Da pregação, Do louvor, Tem dificuldades, Tem embaraços, Isso é, A gente tem que querer, É natural, É bom, Que nós queiramos isso, Que o Senhor venha, Alargar, Que venha, Estender os termos, Mas, Eu sempre falo, Ganhar uma bênção, Às vezes, É difícil, Mas, O mais difícil, É segurar a bênção, Segurar a bênção, Né, É grande, Mas, Você tem que segurar a sua bênção, Porque, Ganhar a bênção, Não é fácil também não, Mas, Manter-se na bênção, Manter-se na bênção, Irmão Juliana, Precisa da mão do Senhor, Sobre a nossa vida, Precisa que o Senhor, Tire de nós o mal, E que não nos deixe, Sobrevir a aflição, Porque aflição, Irmão, Significa ansiedade, Vocês já viram, O quanto a ansiedade, Joga fora as nossas bênçãos, Quem sabe disso daqui? Só o pastor que sabe? Todos sabem? O crente amadurecido sabe disso, Que a ansiedade, Lança fora as nossas bênçãos, Aflição fala de ansiedade, Então, Jabes, Essa oração de Jabes, Se nós formos meditar, Nós podemos ficar a noite inteira, Que é profundo demais, E parece uma oração tão simples, Mas não, Tanto é, Que aí no final do versículo, Fala, O que é que fala? E Deus, Lhe concedeu, O que lhe tinha, Pedido, Está vendo? Quão profundo foi, O pedido de Jabes, Deus sabe, Deus sabe, Que nós queremos as nossas fronteiras largadas, Ele sabe, Ele quer, Mas Ele sabe também, Que nós precisamos dar mão dEle, Sobre as nossas vidas, Ele sabe, Que nós precisamos, Que o mal esteja longe de nós, E que nós não tenhamos, Aflição de espírito, Ansiedade, Irmãos, Eu vou dizer uma coisa, Para os irmãos, Muito certa, Muitas vezes, Irmãos, Nós não ganhamos as nossas bênçãos, E está escrito na palavra, Porque nós não sabemos como pedir, Agora uma coisa, Quero compartilhar com os irmãos, Eu aprendi isso há muitos anos, E Deus tem me abençoado demais, Demais mesmo, Coisas assim, Quem é muito perto de mim, Sabe, Detalhes, Coisas assim, Fala assim, Não, Isso não tem condição de Deus ter feito, A Márcia, Passora Márcia, Sabe bem, Passora Indomar, Irmãos, Mas eu aprendi algo, Já tem um tempo, E talvez os irmãos saibam, Mas vamos reforçar, Se já souber, É tremendo, Irmãos, É como se fosse, Uma mágica, Para Deus agir, É você orar, A palavra, Porque a palavra, Irmãos, A palavra, Deus tem compromisso com ela, Deus tem compromisso com a sua palavra, E ela não volta para Deus vazia, O que ele lançou ela para ser feita, Ela volta para ele, Do jeito que ele mandou que fosse, Porque é a palavra dele, Então quando nós pegamos a palavra, E oramos a palavra, Aí sim, Acontece, Acontece o sobrenatural, Chega a hora da bênção, Hoje, Depois que eu preparei essa palavra, Eu comecei a orar, Eu entrei, Eu fui trabalhar, Eu vou todos os dias, No eixo, Porque eu trabalho, Bem pertinho da Anhanguera, E moro, Bem pertinho da Anhanguera, Só que eu moro no centro, E eu trabalho, Perto da Anhanguera, Lá em Campinas, Então para mim é ótimo, Eu vou todo dia, De eixo, Sentei, Todo dia eu vou sentar, Eu falo que eu vou de motorista, Tem motorista particular, E vou sentar todo dia, Sentei, Todo dia eu vou orando, É uma bênção na minha vida, Aí fui orando, Irmãos, E eu falei com o Senhor, Porque eu já aprendi a orar a palavra, Eu falei com o Senhor, Senhor, Hoje, Eu quero orar a Tua palavra, Que está lá em 1ª Crônicas 4, Versículo 10, Porque diz lá na Tua palavra, Que quando Jabes orou, Senhor, O Senhor lhe concedeu, Que ele havia lhe pedido, E eu quero fazer essa oração, Porque está na Tua palavra, Amém? E é isso, É isso que é orar a palavra, Se há algum irmão aqui, Que não conhece esse termo, E não sabe como funciona, É exatamente desse jeito, Irmão Valdeci, É pegar o versículo B, Para falar, Senhor, Lá na Tua palavra diz, Lá no Salmos 23, Versículo 1, O Senhor diz, Que o Senhor é meu pastor, E nada me faltará, Então, Senhor, Eu quero orar a Tua palavra, Eu quero dizer, Senhor, Que o Senhor é meu pastor, E quero dizer, Que nada vai me faltar, Porque não sou eu, Que estou dizendo, É a Tua palavra, Que está dizendo, Oh, Maravilhoso, Irmãos, É maravilhoso, É uma coisa tão simples, E tão maravilhosa, Irmãos, Desde que eu descobri isso, Já tem uns anos, Irmãos, Eu tenho sido muito feliz, Muito feliz, Não digam para os irmãos, Que eu não tenha tido bem, Eu tenho lutas, Eu tenho lutas travadas, Mas toda luta travada, E o Espírito Santo de Deus, Me dá uma palavra para eu orar, E eu quero só, Para encerrar, Eu quero deixar para os irmãos, Uma palavra que, Que o Senhor tem me ensinado a orar, E hoje os irmãos, Saiam com isso daqui, No seu coração, Por favor, Deixa o Espírito Santo, Ministrar aí, No seu coração, Olha a palavra, Não fique falando, Só coisas que você quer não, Fale também, Mas olha a palavra, Antes de falar o que você quer, Fale a palavra, Pegue essa oração de Chaves, Que está em 1ª Crônicas 410, Escreve ela, Coloque ela pegada lá, No seu quarto, Pegue a sua cama, Até você guardá-la na cabeça, Mas não fale ela decorada, Da boca para fora não, Medite em cada palavra, O Senhor que me abençoe, Lembre-se, Você está pedindo, Senhor, Faça algo sobrenatural, Na minha vida, Ministra algo sobrenatural, Na minha vida, É isso que você está pedindo, Senhor, Alargue minhas fronteiras, Pense naquilo que você quer, Que o Senhor alargue, E vai orando, Irmãos, E vai deixando o Espírito Santo ministrar, E vai crendo, Porque Deus vai fazer a obra, Na sua vida, Amém? É a partir dessa, Dessa, Desse entendimento, Como Jabes teve esse entendimento, Eu tive, Nós vamos ter esse entendimento, E vamos ser abençoados, E eu quero, Para encerrar, Deixar só uma palavra, Que o Senhor tem ministrado, Lando sobre Ele, Toda a vossa ansiedade, Sete, Cinco, Sete, Lançando sobre Ele, Toda a vossa ansiedade, Ele cuidará de vós, Neninha, O Senhor tem me feito muito isso, E eu quero, Passar para os irmãos, Por mais difícil, Que eu esteja, Às vezes, Enfrentando um problema, Eu dobro o joelho, Primeira coisa, Senhor, Lá na tua palavra, Primeira Pedro, Cinco, Sete, Está escrito, Se eu lançar, Sobre Ti, A minha ansiedade, O Senhor vai cuidar de mim, Lá está escrito, Senhor, Lançando sobre Ele, A vossa ansiedade, Ele cuidará de vós, Então, Senhor, Eu quero orar, Essa palavra agora, E eu quero, Orar sobre Ti agora, Jesus, Essa ansiedade, E eu quero dizer, Que eu já estou me sentindo, Cuidada por Ti, E eu quero te louvar, Porque o Senhor, Está cuidando de mim, Amém? Irmãos, Isso é tão maravilhoso, Eu não tenho palavra, E eu quero dizer, O quanto é ser maravilhoso, Irmãos, Isso tem feito diferença, Na minha vida, Eu quero que faça, Na sua também, Eu quero que você, Receba hoje, Esse ensinamento, Da parte de Deus, Foi o Espírito Santo, Que colocou isso, No meu coração, Para falar para você, Receba isso hoje, E tome posse, E faça um propósito, E agora, De a partir de hoje, Você orar a palavra, E eu quero, Que você fique de pé, E nós vamos, Fazer uma oração agora, E nós vamos, Falar com o Senhor, Se você quiser, Falar isso, Para Deus, Vai falar agora, Comigo, Vamos fazer, Esse propósito, De Deus, De ser real, Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Nós estamos, Nessa noite, Senhor, Colocando diante de Ti, Ó Deus, Agora as nossas vidas, Ó Deus, As nossas fraquezas, As nossas fragilidades, Ó Deus, Mas queremos, Colocar diante do Senhor, Agora, Senhor, E te pedindo, Só nos ajude, Que o Senhor nos capacite, Para estarmos, Meu Deus, Nos posicionando, Como chaves, Senhor, Que nós possamos, Estar com a posição, De pessoas ilustres, Diante do Senhor, Meu Deus, Para que nós possamos, Estar orando, A Tua Palavra, E tomando posse, Pela Tua Palavra, Só que diz, A Tua Palavra, Que essa, Não volta vazia, Para Ti, Mas ela tem, Um fim, A que se destina, Então, Meu Deus, Em nome de Jesus, Mas agora, Queremos, A Deus, Pedir ao Senhor, Que o Senhor, Ajuda a cada um de nós, Que o Senhor, Venha a falar, Continuar falando, Nos nossos corações, E que nos momentos, De dificuldade, O Senhor, Venha a ministrar, Essa Palavra, E que nós possamos, Orar esta Palavra, E declarar, Porque em nome de Jesus, Tudo que está escrito, É o Senhor, Tempo, Isso, Oh Deus, Nós convidamos agora, Te amo, De Senhor, A Deus, Em nome de Jesus, Nesta campanha, Oh Deus, Em nome de Jesus, Nós estamos encerrando, Agora esta campanha, E nós queremos, Em nome de Jesus, Orar como o João, Que o Senhor, Nos abençoe, Que o Senhor, Ministre sobre nós, O Seu poder, Sobrenatural, Que o Senhor, Amém, Que as nossas proteínas, Que o Senhor, Faça, O pastor de nós, Todo mal, E não venha, Todo mal, Sem uma prisão, Oh Deus, Em nome de Jesus, Nós oramos, Esta Palavra, Que está em primeira, Clórica, Capítulo 4, Versículo 10, E cremos, Que o Senhor, Vai assim, Que o Senhor, Vai fazer milagres, Por Deus, É Deus, Que ouve, Aquele, Que envolve, Que o nome, Assim como o Senhor, Achar, O Senhor, E pegou o teu nome, Ouve-nos agora, Jeová, E faça, Com o milagre, O Senhor, Agir, Ouve, Agir, Seu manifesto, Para que todo o olho, Possa ver, Para que o teu nome, Seja glorificado, Através, Das nossas vidas, E das bênçãos, Que serão vistas, E matórias, Para todos, Para que todos, Há de dizer, Que verdadeiramente, Pós serviço, Ao Deus, Jeová, Poderoso, Ao Deus, Jeová, Que muda a nossa história, Ao Deus, Jeová, Que alarga nossas fronteiras, Ao Deus, Jeová, Que nos permite, Todo o começo, Oh glória a Deus, Aleluia, Obrigada Senhor, Muito obrigada, Deus tomou um poste, Para os bichos do Senhor, Nas bichos e para a vida, Sobre a nossa vida, Em nome de Jesus, Oh glória a Deus, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Obrigada, Jeová, Obrigada, Oh glória, 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 Oh, aleluia, oh, glória, 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 aleluia, aleluia, Senhor, muito obrigado, Senhor, aleluia, Oh, aleluia, oh, aleluia, glória, glória, aleluia, 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 oh, Deus, muito obrigado, meu Deus, 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 muito obrigado, Senhor, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, em nome de Jesus, age por ela nos seus sonhos, oh, Deus, Deus, usando os teus lábios, a tua vida, em nome de Jesus, multidões ainda sairá de dentro de ti, salvas, vidas restauradas ainda, ressuscitarão diante do usar de Deus na sua boca, em nome de Jesus, receba algo do céu agora, agora, em nome de Jesus, para ti, para o teu, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, aleluia, glória, em nome de Jesus, amém, 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 vamos estar apresentando agora a irmã Mariana, que é filha da irmã Elianida e o irmão Silas, e o namorado dela, estenda as suas mãos para cá, estaremos apresentando em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora, e apresentando, Senhor, a Mariana e o namorado dela, que o Senhor visite agora, aquela vida, que visite aquele casal, que o Senhor esteja rompendo, oh Pai, as barreiras, que o Senhor esteja agindo, oh Pai, trabalhando, de maneira que só o Senhor pode e sabe, áreas que nós não podemos, o Senhor pode, que o Senhor esteja confortando esta mãe, que o Senhor esteja, oh Pai, dando mais parte da tua graça, força, saúde, que o Senhor esteja, oh Pai, unindo cada vez mais, ela como esposa, porque o Senhor uniu, e a força está na unidade, a força está na comunhão, oh Deus, que o teu Espírito esteja selando, na vida dela e na vida do varão, que o Senhor colocou como esposo, irmão Silas, que o teu Espírito esteja, os colocando, numa mesma fala, numa mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo sonho, segue a Deus, porque assim a bênção será completa, e vai alcançar as filhas, vai alcançar todos ligados a eles, em o nome de Jesus, nós ministramos sobre ela, e que alcance toda a família, em o nome de Jesus, e que o Senhor visite agora, Mariana, e o teu comprometido, em o nome de Jesus, que aquele compromisso, possa prosperar, segundo a sua palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós ministramos, a vitória, a libertação, em todas as áreas, visíveis e invisíveis, e assim nós cremos e agradecemos, em o nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, Cabeças curvadas, pensando em Deus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com os nossos irmãos que não puderam vir por motivo justo, e com todos que te servem com sinceridade em toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre, os que creem e recebem estas bênçãos, entregue aqui durante todo esse trabalho de adoração e louvor a Deus, os que creem e recebem diz amém, 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 então terminado, em o nome de Jesus, amém, estão todos convidados,